E aí galera do canal Ideias Master, é um novo vídeo depois de tanto tempo a gente tá de volta, eu tô aqui com o meu amigo Rafael Magalhães, Magalhães, Magalhães e é Bruno Insight e hoje o tema do vídeo é música, música, qual é a música? É o seguinte, agora a gente tá aqui pra falar que música ninguém entende, você entende música em inglês? O pai nasceu no Morumbi O pai nasceu no Morumbi Todos, viu, entendeu? Então se você tá sofrendo aí porque não entende, ninguém entende música nem português, a gente lançou um desafio, eu vou dar pra ele uma boa música pra ele ouvir, e aí ele vai ter que dizer o que a pessoa tá falando, na verdade todo mundo entende essas músicas erradas, e aí a gente vai ter que descobrir qual é a palavra que tá sendo dita ali, a mesma coisa, Qual é a frase que eu vou falar? A frase não é? A frase é tão difícil assim? Dependendo do artista ele canta muito rápido, eu não consigo... Tá, tudo bem, então tá ótimo, sem problema, sem brigado, ok, então vamos começar? Eu tô vendo não, hein? A frase não são pensując com gente? Eu tô vendo não. Eu vou perder pra frente que tá usando... Eu vou perder pra depois que tá dando.. É a lei. Isso é um louco. é o mundial? é? hahaha eu acho que sim, deixa eu conferir ele não sabe ele não sabe o que é você pode dizer é e você ouvir o que? o que que é então eu to melhor que você vamos lá, minha vez minha vez esse mal é que é da Ivete é a parte? não agora você vai ver você conhece a música né? conhece o refrão não é isso que eu ouvi ué, ué, você tem que dizer se você sabe quantos seus pontos tem eu não conheço a música o abajur eu não sabia a cor do abajur hahaha não você ta meio fã não é isso, mas eu não vou falar porque eu não sei o que que eu vou falar o abajur o abajur cor de carne cor de carne ué cor de pele não, ele fala a cor corte, corte carne o abajur cor de carmin 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 é essa a palavra eu não falo carmin não falo, não falo não falo carmin vai, sobe, perdeu, perdeu perdeu, foi, foi ah caralho não é essa da Ivete não é essa da Ivete não 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 pode ser a música se bem que na versão ao vivo se bem que na versão ao vivo pode ser mais fácil mas é a Ivete a Ivete não sei o que é só isso? não é um é um é um é um é um 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 você é um Não, um a um, quatro músicas, quatro músicas, ele tem quatro músicas para oito músicas, ele está no total. Então sim, está dançando aí, você garante. Quantas pessoas? Deu de anos? De 97. Eu tinha, quatro? Tinha treze. Quatro anos. Tinha quatro? Tinha treze. Isso tem idade de verdade. Essa? Essa? Essa parte, tá? Primeiro, o verbo lá. Não teria o verbo. Não teria o verbo. Não teria o verbo. Desculpe. Repita, por favor. Qual a pergunta? Fala aí. O verbo que você quer saber? Quero sua estrança de mel. Quero usar o santoqueiro, faz o santoqueiro. Agora não sei se é. Prove, jogue. Fala. Jogue. Jogue... Sua estrança de mel. Jogue sua estrança de mel. Jogue sua estrança de mel. Aaaaah! Erra, erra, erra! Todo mundo canta, jogue sua estrança de mel, porque a indivídua vai fazer a mel, Você não vai jogar, depois você não vai jogar. Eu quero Love e as suas tranças de mel, Rapunzel. Eu quero Love e tranças. Tá aí, dois. Levou. Tô ganhando. Caraca, cara. Me passa depois do site que você fechou essas músicas. Ué, isso aí... Eu tinha comentado aí com um monte disso. Sério? Um put, né? Um put? Não, porra. Você tem um put? Não, eu tenho um put. Acabou. Mas eu tinha, pô. Na época que você me dava lá era um put, pô. Pera. 2005. Não, 2001. Tá, tá, tá. Você vai de água? Força, mas você me fez, eu sabe. Você vai de água pra você e bate tudo mesmo. Tudo bem. Vamos ver a música toda, né? Você me tem a pra ver? Já vai dar uma coisa que eu faço. Não, meu Deus. 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 Vai. 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 Ela tá dançando. E o Bifolio tá de olho. Isso aí. Cuidado. Vai. 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 Digo o estatua e você vai estar na mira. Haha. Esse é seu herói. Fala. Esse é sinistro. Vamos falar que eu sou sinistro. Vai. Coloca ela na pira assim a toa. Claro que não vou. Você falou uma música. Não. Eu já sabia que era a mira. Já sabia que era a mira. Desse jeito que você fala. É pra você ou não? Não. Não. Vamos. Vamos lá. Meu destino há de... Ha. Ihrinho de cá. Ihrinho de quê? Ihrinho de quê? Ihrinho de quê? Seu destino é de judicar. Seu destino é de judiar. A de judiar? Tá. Errou. Não sei lá que eu errei. É o que? Claro que ele errou, pô. Errou! O louco fechou! É! Olha só. Seu destino é de judicar. Não, pô. Já falava isso aqui. Seu destino é de judicar. Eu tinha ouvido de judicar. Ai, 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 de judicar. Agora, qual o significado de judicar? Não sei. Tem que procurar. Eu boto na edição aqui o significado de judicar pra vocês. Não é a flecha também. É o que rei, né? De lavada. Tá muito ruim, cara. Cara, é o que fez que fizeram, cara. O Guna é... Qual o que é que eu rei? Ah, vai dizer nada. Que na verdade eu sabia. E é inglês, hein? E é inglês. É a única inglês. Olha só. É o seguinte. É... Tá envoltada? Que novos vídeos. E aí o canal vai só crescendo. E além disso. Segue aqui, ó. Em todas as redes sociais. Que a gente tá junto. Rafael, cara. A cada dez compartilhamentos aqui. Bruno vai dar. 100 reais. Pra cada um. Compartilha. Dá aquele likezinho no final. Quanto comentário aqui das músicas que vocês nunca acertaram, tá? E aí. Isso aí. E a gente responde quando puder. Valeu, valeu. 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 Valeu.